O Senado da Universidade Hebraica de Jerusalém tem o prazer de conceder ao doutor Joaquim Barbosa o título de prestígio que reconhece seu exemplo notável de figura pública durante o exercício da sua função de presidente do Supremo Tribunal Federal devido a sua inabalável oposição à corrupção pública e política. Sua personalidade firme e determinada deu origem a atos de total apoio ao multiculturalismo e igualdade social acompanhado de sua determinação e perseverança para avançar nestas causas. Apreciamos seu compromisso incondicional com os valores e princípios públicos e políticos assim que a Universidade Hebraica tem o orgulho de considerar-lhe o título de Dr. Filosofia e Honoris Causa da Universidade Hebraica de Jerusalém e todos os direitos e privilégios correspondentes a este otorgado em Jerusalém no dia 31 de maio de 2015. O presidente pode apresentar-lhe o medalha emINGS para Dr. Barbosa. Obrigada.